Ouvir dizer que seu beijo é o melhor que tá tendo Tá tendo vítima e gente sofrendo Grandes histórias de amor em curto prazo de tempo É o seu maior entretenimento Mas preocupa comigo não só se preocupa Nos pega, primeiro a gente se lasca Depois a gente supera Preocupa comigo não só se preocupa Nos pega, deixa que eu pago a conta se der merda Eu aceito o risco de ser de São Paulo Quero a mudida dessa fofinha safada Aquela enganada diferente Me ilude de lado, me ilude de frente Eu sei que cê não presta, eu sei que cê não ama Mas vale a quebrada de cara, quebrada de cama Eu sei que cê não presta, eu sei que cê não ama Mas vale a quebrada de cara, quebrada de cama Meu Deus do veterinco É 20 e cê não é o sucesso, Brasil Mas preocupa comigo não só se preocupa que os pega Primeiro a gente se lasca, depois a gente supera Preocupa comigo não só se preocupa que os pega Deixa que eu pago a conta se der merda Eu aceito risco de sentir sua falta Quero a curtida dessa boquinha safada Aquela enganada diferente Me ilude de lado, me ilude de frente Eu aceito risco de sentir sua falta Quero a curtida dessa boquinha safada Aquela enganada diferente Me ilude de lado, me ilude de frente Eu sei que cê não presta, eu sei que cê não ama Mas vale a quebrada de cara, quebrada de cama Eu sei que cê não presta, eu sei que cê não ama Mas vale a quebrada de cara, quebrada de cama Mas vale a quebrada de cara, quebrada de cama Eu sei que cê não presta, eu sei que cê não ama Mas vale a quebrada de cara, quebrada de cama Dona de Federico, Paiari Maraíza Sucessora é sucesso É sucesso